E aí turma boa! Tô aqui de novo e hoje pra falar de The Chants, que é uma peça coringa em qualquer closet. Nesse vídeo eu vou te ensinar a customizar uma bem divertida, mas aqui no canal eu já ensinei vários modelos, tem uma playlist recheada de customização com essa peça e eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo logo depois aparece um sininho, você clica nele pra receber tudo que eu posto por aqui. Avalie o vídeo deixando seu like, comentando o que você quer ver nos próximos vídeos e compartilhando com suas amigas. Eu quero muito fortalecer minha amizade com você e eu te espero nas minhas outras redes sociais que vai estar aqui na tela e linkado abaixo do vídeo. Aqui abaixo também tem a lista de todos os materiais que eu utilizei aqui. Se você fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca e usa a rechete. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo passando o desenho pro papel contato. Recorto o meio com o estilete e colo na camiseta. Vou tirando a parte de baixo bem devagar e colando com cuidado. Depois eu pego uma esponjinha de lavar louça, passo na tinta e vou dando batidinhas onde vazeio. Faço isso com calma, dando leve batidinhas por toda a folhinha, por toda a parte que eu vazeio. Cortei um pedacinho de papelão 5x5 e vou dar 70 voltas com a lã. Vai ficar assim e eu recorto o excesso. Retiro do papelão esse bolinho de lã, corto um pedacinho de lã e amarro no meio desse bolinho que fiz. Dou dois nozinhos, dois, três nozinhos pra deixar bem firme. Depois com a tesoura eu corto todo o elo do pompom. Essa parte que fica juntinha de um lado e do outro. Corto tudo. Ajeito o pompom, puxo todo ele para um lado e posiciono na minha mão. Venho com a tesoura aparando todo o excesso. Essa parte precisa ter um pouco de calma, pois pro pompom ficar bonito precisa aparar várias vezes. Eu viro ele todo para o outro lado, também deixo bem presinho na mão e vou retirando o excesso. Depois eu puxo ele, deixando redondinho e também venho retirando o excesso, aparando tudo. Com esse mesmo processo eu faço dois pompons. Agora eu vou cortar uma meia lua bem pequenininha no feltro branco. Vou utilizar como pontinho de luz da cereja. Eu vou posicionar bem na lateral e também vou cortar uma bolinha. Uma pequena bolinha no feltro branco também. E vou colocar abaixo da meia lua que fiz. Depois de bem seco, eu retiro o papel contato. E nossa estampa fica perfeita. Agora eu venho com a cola pano. Coloco uma quantidade de cola bem generosa. Coloco o pompom em cima e pressiono bem. Eu arrumo o pompom para ficar uma bolinha perfeita. E coloco a cola do outro lado e colo o pompom em cima. Agora eu vou colocar os pontinhos de luz. Abro um espacinho no pompom. Coloco um pouquinho de cola. E venho com aquela meia lua que fiz. Vou colocar um pouquinho de cola embaixo. Só um pinguinho. E vou colar a bolinha que fiz no feltro. Faço o mesmo do outro lado. E vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí